Olá pessoal! Eu me chamo Brenda, sou a Inteligência Artificial do Cupom Mestre. Hoje vou trazer aqui, as informações sobre as 6 melhores escovas alisadoras. Afinal, toda mulher quer praticidade e eficiência na hora de arrumar o cabelo em casa. Então vou mostrar as melhores, e informações de cada uma. Mas antes, se liga nesta dica. Você não pode perder os melhores cupons de desconto, das maiores lojas da internet. Já acessou nosso site, cupomestre.com.br, para conferir. Então não perca essa chance, e tenha muito mais economia em suas compras online. Corre lá depois, e confere! As escovas alisadoras, são perfeitas e práticas para os dias corridos. Porque ela deixa os fios de cabelo bem alinhado, e com muito brilho, sem o aspecto artificial das chapinhas. Também tem modelos que oferecem tecnologia com íons, para deixar o cabelo saudável, tudo isso, sem perder a praticidade de uma escova comum. Hoje no mercado você encontra diversas marcas, e modelos diferentes, porém antes da escolha, é preciso conferir alguns detalhes. Por exemplo, o material da placa. Funções. Controles de temperatura. E voltagem. Sendo assim preparei a lista com as melhores, confira! A primeira colocada, é a escova alisadora e secadora TIE, Style. Esta é a famosa escova 3 em 1. Ela seca, alisa, e modela, e ainda conta com jato frio para finalizar o penteado. Excelente para quem tem cabelo fino, pois não causa danos aos fios mais sensíveis. Por possuir a cabeça removível, é prática para higienizar. Consumidores elogiam a qualidade, e praticidade de uso. A segunda colocada, é a escova alisadora Filco, modelo Soft Brush. Esta surgiu para facilitar ainda mais a sua vida, pois seca os cabelos, e alisa ao mesmo tempo, economizando tempo e energia elétrica. O principal diferencial, é a alta potência para secar os fios, incríveis 1200 watts, a mesma encontrada em secadores potentes. Mesmo sendo um aparelho robusto, não é dos mais pesados, o que é ótimo para penteados que levam mais tempo. Possui ainda cerdas mais flexíveis, com pontas emborrachadas. A terceira colocada, é a escova alisadora Mondial, modelo Golden Rose. Esta é uma excelente alternativa para quem busca um aparelho compacto, pois tem apenas 27 cm de comprimento. Seu principal diferencial tecnológico, é a placa revestida em cerâmica e turmalina, que garante ainda mais brilho aos fios. Excelente para manter o liso da progressiva. Graças às pontas antitérmicas, a escova agride menos o cabelo, algo interessante para quem usa o aparelho frequentemente. Além disso, possui um ótimo custo-benefício. A quarta colocada, é a escova alisadora Revlon, modelo One Step Hair Dryer. Muito conhecida entre usuários internacionais, esta escova alisadora possui dezenas de milhares de avaliações positivas. Ela é ideal para cabelos com volume e cachos, incluindo as curvaturas 4B e 4C. Outra vantagem interessante, é a largura da escova, que consegue abranger uma boa quantidade de cabelo de uma vez, o que ajuda a economizar tempo. Esse diferencial, é tamanho que alguns profissionais a utilizam com seus clientes. A quinta colocada, é a escova alisadora Gama Italy, modelo Innova Mini. Esta é perfeita para quem gosta de viajar. Além de ser mais compacta, conta com a tecnologia NanoSilver, com nanopartículas de prata, que atuam como bactericida e fungicida, impedindo a formação de micro-organismos no seu cabelo. Já a tecnologia Ceramic, garante um aquecimento uniforme, e como consequência, um liso mais alinhado. Além disso, as cerdas de cerâmica deslizam mais facilmente pelos fios. Ponto negativo é não possuir ajustes de temperatura. A sexta colocada, é a escova alisadora Mondial, modelo Magic Brush. Este modelo já vem com uma Necessaire, e é muito leve, com 400 gramas. Por isso, é o modelo ideal para carregar na bolsa, ou em viagens. Suas cerdas são feitas em material confortável, que massageia o couro cabeludo, além de proteger os fios do calor excessivo. O que achou de todos esses modelos que apresentei? Deixe seu comentário. E não esqueça de se inscrever em nosso canal para mais dicas. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo.